Quando, continuando, agora eu passo os 10 minutos. E eu começo a desembaraçar o cabelo, lembrando que se nesses 10 minutos secou um pouquinho, você pega um pouquinho da água e passa, geralmente nos cantinhos assim, desembaraça o seu cabelo como quiser. Eu recomendo deixar o cabelo no sentido que você gosta, geralmente eu recomendo que você divida o seu cabelo, aqui assim na frente e reparta. Eu vou aproveitar e fazer aqui, mas deixa no sentido que você for lavar o cabelo, você vai debaixo do chuveiro, lava o seu cabelo, é tudo, não é secou, deixa secar naturalmente certo. Então, passe o pence, a sua escova, mas como é a primeira vez, você vai ver como é que vai ficar, não é? Mas você só vai ter, vai ter tanta surpresa nessa aí, que eu não vou contar, senão fica sem graça, talvez. bem? Bom, continuando ao que eu tava te contando. Então, eu fui batizada 21 dias, 21 de maio de 1972, e a minha mãe queria colocar meu nome como Rita, por causa de Santa Rita de Caça, que é a patrona das irmãs da minha mãe. E por incrível que pareça, eu fiquei me contendo que o dia de Santa Rita de Caça é dia 22 de maio. E por incrível que pareça também, eu acabei compreendendo que também gosto tanto de rosas. e graças a Deus, durante toda a minha vida, sempre fui amante da caridade. Muitas pessoas são salvas pela caridade e depois começam a descobrir na caridade a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus realmente não tem limite. Porque abre para todos, para todos, que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, tanto que tenha parecido com os assassinos, as pessoas tidas como mal, Deus as criou todas as pessoas. Por isso, eu tenho uma nova vontade, sempre nas minhas orações, de rezar por alguém ou por todos, que todo mundo me dá, porque Deus nos criou. E eu acredito que Deus vai nos salvar. E cada um, ele repartiu uma tarefa especial dita a cada um de nós. Mas nós, com relação a Deus, precisamos melhorar a qualidade da nossa oração e a qualidade do nosso comportamento. Tanto no pensamento, na palavra, como na oração. É isso que muda a vida das pessoas. É por isso que as pessoas mudam de vida. Quando começam a compreender e descobrir que Deus nos ama, Deus cuida de nós e jamais nos abandona. E por ele não abandonar, a gente procura na oração, na palavra, na missa. Com todo amor e toda confiança. Tchau.